Minha eficácia pode ser aumentada. O tempo está faltando. O guarda de Wu-Shin! Bom, tomei... Venha... O monstro! O madrador está pronto. Eu imagino que um dos reworks que você dê para o Back 4 Blood é tirar o negócio de você voltar a primeira missão toda vez. Você está lá na quarta missão, morrer e eu volto para a primeira. Lá vem o Zatã de novo, vamos Zatã! Um que eu estava assistindo lá que eu estou achando bem divertido é o do jogo do Massacre da Serra Elétrica, que é basicamente um Dead by Daylight com os personagens do filme do Massacre da Serra Elétrica. Acho divertido, achei legal, está bem fiel ao filme e é legal de assistir as pessoas jogando, é difícil pra caralho. É, basicamente, só que o do sexta-feira 3 também é só um killer, né? O do Massacre da Serra Elétrica são 3. 3 killers contra 4 sobreventos. Mano, o Zalming vai conseguir perder ainda esse front, você está brincando comigo, Zalming. Não pode ser verdade, velho. Eu saí daí porque eu confio em você, cara. E você vai dar 10 para mim. Não pode ser verdade, velho. Você precisa de algo? Você precisa de algo? É, Dead by Daylight também eu joguei exaustivamente. Jogava muito Dead by Daylight antes. Duh, 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 Duh. Opa! Opa! São imortais, desgaste menos 75% de baixo por qualquer tipo de desgaste. É pelo nome, é alguma coisa que deveria afetar essa região aqui, ó. Mas ninguém ataca por aqui, velho, não tem como. Então, sei lá. Governador, um executador. Enda-se essa atleta. Eu, do Imperador. O executador está. Ninguém ataca por aqui ainda. Eu vou ter que lutar, senão eu vou perder dois corvos. De repente, eu vou perder mesmo. Jardim, guerreiro! Abraça os dragões! juntos! Solididade! Ordem e balance! Ordem e balance! Os dragões saíram. Spyro chirping! Vamos lá, incomodar esses seres humaninhos. Useiado pelos Ancestors! Flashtitel! Qualquer coisa vai acontecer- Estona e steel! Guerreiros! Os Celestiales! Guiados pelos Anfis! Seja os dragões! Descobre! E os dragões! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ops Ops Acabou-se Ops 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 Aqui a gente já viu, vamos delenar Que que eu espirraram? Armas falsas? Armas de haste de Nangal. Os grandiosos artífices da inabalável indústria de Katai são capazes de criar armas tão duradouras quanto o próprio grande bastião Ataque por pacor mais 5 e força da arma mais 10% para guerreiros de jade de alabarda, guarda de gagão celestial e bestas de gagão celestial Vem pra cá O dragão está com você O que é a última cidade? Ah, é lá em cima Quem deste? Olho do Imperador Da frente Olho do Imperador Para a família imperial Servante do dragão Já está desharmonizado, faz isso daqui Não, não, não Ok, alguma coisa nova aqui? Quem se chama necromancer? Então? O Império é para variar, está na merda? O Império é para variar, está na merda, 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 está na merda. Essa é a terceira live que eu joguei? Foi rápido. O bagulho é ir jogar Diablo. Cara, primeiro dia bateu 15 pessoas na live. Minha média de Warhammer é abaixo de 5 atualmente. Minha média. Minha média de Warhammer éata. Ah, mas eu como disso aí Também concordo com vocês Tô falando só minha experiência aqui Como criador Outdorf devastada Agora vai dar bom Não, ela tem mecânica Mas é a do Grom O cara nem viu meu vídeo Foda Não, ela tem mecânica É, eu vou ver pro pessoal Se vocês vão querer adiar Ou seguir a gameplay É que semana passada faltou dois É por isso que eu adiei Mas com um só dá pra ir Tem sete jogadores na mesa Aí depende deles Se vocês quiserem eu vou Se não quiserem eu adio Não tem diferença pra mim não Tá, eu tô vendo que tem uma aqui Vou alcançar esse aqui também Ah, é Que errei Por minha mão Cois mais o quente Caso mais o quente O mais fácil Cispar Apenas por minhas ruas A surpresa Me está Me derrubar Master dos meteoros Em todas as coisas Lord of Yin and Yang, many feet, one purpose. First among warriors. General of the Celestial Hosts. Child of Hanada. It fits my high station. Delicate this. Leader of men. Serve from the front. We are Catney's Superbastion. Enforce the Dragon's will. Let's go. 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 A gente está no inverno, imagina no verão Então, o que você traz para a minha corte? Eu só sou um funcionário A neve que vai cair aqui nesse inverno é bola de fogo Nossa, olha a neve explodiu no seu chão Ah cara, eu não sei, aqui em São Paulo a gente tem nosso sistema de estações próprias Porque como tem a poluição e tal, aí tem que balancear a temperatura Então no inverno é inferno, no verão é tártaro Eu não estou morrendo aqui, mas gripado no calor é a melhor combinação resistente Não tem como não Aí tem que dormir pelado para não morrer de calor Aí você acorda pior da gripe Peraí eu já tomei tanto remédio de grip, mas ainda estou no combo Acordei suave hoje, acordei suave, tomei remédio para grip para dormir Acordei suave, melhorei da hora né Aí nossa, foi só passar o dia, comecei a fazer as coisas, vixi Meu Deus Deixa eu ver quanto que está aqui a temperatura hoje É, diz aqui que está 21 Tá errado isso aqui Também tem o fator do meu computador soprar ar quente, que não ajuda muito Uh, quase caiu na bait Quase caiu na bait Olha como... Amém. Não, 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 não. Afinal, ele chegou no objetivo dele e ele morreu por isso. Defesa de Yin. Nossa Legião pode aprender a canalizar de seu próprio âmago o invisível miasma do amor perene da Imperatriz Lunar. Talbem se eu fragilize os ataques dentro dos inimigos. Defesa de corpo a corpo mais 4, com a prioridade de Yin. Vamos aqui direto pegar a essência física. Por que eles? Sim, o cara causou um terremoto no meu negócio aqui. Trazou tudo. Puta que pariu, velho. Que alegria, ver como é tão distraído. Então para eu matar todos eu faço isso. Primeiro entre os guerreiros. É foda, velho. Os dragões-bloodados. Eu pedo a sua morte. Olá, village. Tchau, village. Ganhe o reino do reino. Eles ganham suas vidas. Para me servir é um privilégio. Eu espero lojalidade, eficiência e harmonia. Só os dignos podem servir. Shaper of the Eight Wind. Sim, sim. Constelação Dragão. Fulgurantes, raios de luz e celeste. Dançam nas pontas dos dedos do Arcanista. Formando a constelação do Imperador Dragão. Depois voam na direção dos inimigos e explodem as fileiras dos exércitos deles. Como é que é? Eu não lembro. Ah, essa é boa. Ah, essa é boa. Ah, essa é boa. Como é que é? Eu quero deixar que eles não teconisson das minhas lutas. Tentando em frente ao meu escritório. Cierre de luz e dedos. Nao a frente. Encontrações e filhos! Com mim! Mas dá pra pegar esse aqui Nossa, ele falhou pra ser bem emboscada Ainda assim a gente apanha horrores Derrota corajosa Tamo lá, né Primeiro passo, derrubar aquele carnossauro ali Segundo passo, derrubar Os saúrios aqui na frente Pegou outro aqui que pode tirar o carnossauro lá enquanto a gente mata ele Ferenx com o carinha ali Os leões, pode pegar os géridos Tá, começa Atira aqui Atira aqui Atira aqui, atira aqui Vamos com o de atacador pra cor Porque eu achei melhor Vocês podem explodir os bichos voadores Atira aqui E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está o inferno? Onde está o inferno? Três pedras! Os dragões! Eles controlam-nos! Qualquer coisa para a Cathay! Retiro! Tudo bem, então! Onde está o inferno? Não vai ter o respeito! Você nunca vai ter o respeito! Não vai ter o respeito! Tão nele! Não vai ter o seu respeito! Solta! Se você vai lutar! Hã? Eu ataquei o cara que... Vogou a minha cabeça. Keep up! Isso é simples! Oxe, velho! Onde está? Então tá certo, né? Eu vou restaurar o ordem Tô com o maior pressentimento aí Eu bufei a cavalaria, tem que bufei a infantaria também aqui E? 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 O da cidade que eles reduziram o nível E? 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 Cara, eu querer colonizar ou não só depende de uma coisa, né? Não ter um monte de exército em volta. No caso tem um do Virit e tem um do Anoes do Caos. E? E? Ok. . . . . O Loker não recruta nada Ficar perdendo tempo enquanto ele tá com exército Falta só uma cidade, por favor, né? Falta só uma cidade Só esperar e ver quem que é E já era Muita expectativa, não Tchau, tchau! 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 Vai para os anões Ih, voltou a chover Talvez parece Eu vou mudar de minhas escrações General Eu acho que vou voltar Vai precisar de ajuda aqui atrás Guide-nos Drogon-blooded shugunga Service is every Cathayon's duty Você não pode derrotar o derrotador Como está usado eu não vou tirar não Inclusive eu vou deixar te montando um outro exército aqui O Lord Magistrate takes charge Vem ver quem tem na lista Zoom mestre da pólvora O nome bem sugestivo A cidade fortificada dá mais suprimento No povoado principal aqui Da construção principal E ela dá uns bônus Tipo isso aqui Com lã é uma cidade fortificada Aí ela dá esses bônus Tipo munição para o exército inteiro Todos os exércitos Livro de recruta Bem legalzinho Eu tenho que ir Do crepúsculo e do crepúsculo... Vesthler está morto. Não para de me atrapalhar. Mesmo os slayers devem restar. Onde está o sloter? O imperador te chamou. O de Go. O exército de Beir el fiel. O exército de Beirão do Chairos não está dentro do meu objetivo! E agora a X-in de não consegue mais interromper essa facção inteira. Só um exército. No qual está o controle? No quão de nove! A Cidade do Ritual tem que gastar muito o Grimorio, não é tão fácil assim, não. A Cidade do Mano, instrumento do Divino. Eita contando ainda o ritual lá em cima, vocês viram? O ritual da Cidade que eu perdi, tava 5 turnos e agora tava 4 turnos. A Cidade do Mano. 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 Amém. Os caras pintaram o bigode do Boris, olha lá. O Boris é bigode cinza antes. Vamos nos discutir... Nossa tristeza Tudo graças a minha wing Tchau Por que não apareceu o exército? Não tá mais rolando o negócio aí Nossa, o negócio bugou muito feio Lá vou defender, mas não tem mais a construção aqui Não tem porque tá aparecendo o exército O melhor ponto pra defender ser esse aqui É o que a gente tem Bloquearia aqui Bloquearia aqui 2 mil pontos aqui e aqui 1.500 aqui e aqui 2 mil pontos aqui 3 mil pontos aqui 2 mil pontos, não tem mais 2 mil pontos, não tem mais Um instante aqui atrás, qualquer coisa... É isso. O macho vai cair a cidade. Eu até procurei se estava vindo uma exército depois que os caras destruíram a construção, mas ele não tinha mais nenhum signo no chão. Esse aqui veio de surpresas. É, o que tem do rolo que eu não gostei, velho. Jogar bonitinho e tal, mas não achei legal jogar ele. Mas é gosto e gosto, né? Mas tem duas máquinas dos deuses. Vai cair cem por cento isso aqui. Acho que vou até lá beitar a máquina dos deuses com a cavalaria. Não, deixa eu peitar primeiro o poder. Se eu vou cagar, ela vai matar os caras. Vou cair, cara. Então, foi. Se eu vou cair os bichos aqui, a salamandra vai bater nele. Por favor, joga aqui, não joga ali. Mas eles ainda tem dois usos, né? Um uso. Eu vou cair. Eu vou cair. E aí Eu não tenho nada, são quatro, como é que é isso? Bring in harmony! Seeking cafe's balls! Seeking cafe's balls! Send us our cafe! Stone and steel! Warriors! They hide us unless you're faithful! Never conquer! Trust all men! Senyans faithful! Warriors! Understood! Never conquer! Re-positioning! Re-positioning! Warriors crossbow! The Celestial faithful! Os meus, como um! Apenas! 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 Defender! Repositioning! Apenas! Apenas! Só por curiosidade E aí Kabutsu, boa noite Vou tirar uma cura deles E aí Celestial Fury Wind and Fire Never Conquer Power and Steel Yes Thoughts in Harmony Sound the Retrieve Ring in Harmony Do not Thoughts in Harmony Outro Os campones já chegaram Jade Crossbowman Crossbowman Antara Tire Aaaaah 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 The Celestial Faithful Warriors Brace the Dragons Brace the Dragons Horsemen Move in Formation Marching as Thwads Warrior Grupo We are the Dragons Aaaaah World in Harmony Or Os olhos de Shadowheld moram em fogo. Eles eliminam a fúria e a fúria de Fúria! Onde você vai se der? Matamos ainda sim, duvidei, confesso, mas... Graças as torres e o gargalo aqui dá pra segurar, se não... Mas é que tá bugado, tá, né? Dá pra falar que não, eu quero ver se eu vou ganhar recompensa mesmo, que eu vou reportar lá depois. Embora eu duvido que vai arrumar até o dia 31 isso aí. Ou se é que vai arrumar, como todas as coisas que eu mando. E aí E aí E aí E aí Hmm... Um lugarzinho interessante. E aí 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 Porque não Não, esse não foi legal Eles não vão alcançar ninguém, tá bom já Forjas de Nangal As grandiosas invenções da cidade da fumaça geram mais riqueza que muitos impérios somados Temos muita sorte de contar com o tamanho da tecnologia Ainda tem corrente de indústrias mais 10% Tá Se a gente vir até aqui Conselhar esse recrutamento aqui Ataque a ele Ele vai adejuar Mas não tem nenhum problema Mas não tem nenhum problema Mas não tem nenhum problema Não tem nenhum problema Isso é verdade Mas não tem nenhum problema Estou construindo a harmonia General do Pessoa Celestial Instrumento do Divino O Lord reportando More Essa localidade parece ser humildo Acesse-me, me derrubou O arquiteto do imperio Minha eficiência poderia ser aumentada Estou quase pesquisando 4 vezes mais rápido Eu vejo você O arquiteto do arquiteto Serve da frente Fique mobile Com isso, eu precisaria de ir mais efetivamente Pega, se você vai pega Pega, cara O arquiteto do arquiteto Meio Veja 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 Vamos lá Veja 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 Vamos lá Voltando Para que Veja 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 O dragão do sangue Ancestors celestiais Não, não, não. 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 Não, não. Não, não.